TV Mãe de Deus, o canal da unidade Eu caminharei na justiça e na vontade do Senhor Eu caminharei Caminhada da juventude dá uma canseira São muitas as dificuldades e desafios Todo mundo sofre, caminha, trabalha, caminha Evangeliza, caminha, tira foto, caminha Adora, caminha, participa Caminha, 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 caminha Então vamos lá! A juventude da diocese de Castanhal tem uma alegria que ninguém neste mundo tem Uma caminhada de jovens que tem coragem de caminhar, trocar ideias e experiências Que se ajudam nas dificuldades, que também se alegram quando encontram um irmão Que vão pra frente e que ajudam a celebrar A festa aqui é da juventude A festa aqui é divina A festa aqui é de uma galera que veio para comemorar todas as graças que Deus tem feito nas suas vidas Esta juventude sabe como ninguém que são o evangelho vivo O quinto evangelho O anúncio feliz e espontâneo Um coração que não aprendeu a amar Porque já é tudo amor A diferença é que agora se volta para Deus Vamos continuar tendo dificuldades? Sim, vamos Vamos continuar encontrando desafios? Sim, vamos Mas vamos também, a partir deste encontro, ter muito mais motivos e capacidade Para enfrentar tudo aquilo que surgir como bloqueio ou como pedra no nosso caminho Somos jovens do self Não porque queremos aparecer Mas porque queremos estar juntos Queremos fazer parte dessa igreja que também é nossa Dessa igreja que, na verdade, somos nós Gratidão Porque de agora em diante assumiremos o compromisso Nós seremos o compromisso O self é apenas o símbolo de que esta igreja é minha E eu estou junto aqui Sou missionário agora Esta juventude tem um perfil O perfil de cristão que curte o evangelho Que compartilha a palavra de Deus Sua rede social é a igreja O principal objetivo é o encontro com o outro e estar com o outro E dessa missão, quanto mais amigos para Deus, melhor Eu sou marcado desde sempre Com o sinal do Redentor E sobre o monte, o corcovado Abraça o mundo com seu amor Cristo nos convida Venha, meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto